Fala aí seus putos, tô zoando, eu só tô querendo testar aqui mesmo pra ver se eu vou conseguir esse deathmatch de fudidão, tem um time de 3 ali que eu vi, então vamos ver se a gente consegue ganhar ele, além dele tem um time de 2, vai ser o fudido que eu tô sozinho, tá ligado, eu quero ver se eu consigo pelo menos matar, vai que a sorte está do meu lado, nunca se sabe cara, então bora ver lá o que vai dar essa treta aí de trims, né, vou sair rasgando tudo ali, Faltam 3 minutos, vou ver se eu encontro o cara sozinho aqui, tem quantos players, tem 10 players, de boa, 10 players dá pra não jogar ainda, né, o manufalve alto aqui é tão gostoso, sei lá, que delícia, bora lá, bora lá pra spawn, bora lá pra spawn, um minuto, um minuto, aquele ali, 10, tem quantos cara, morreu 3, 10 menos 3, 7 pessoas, dá 7 pessoas pro deathmatch, que delícia, que delícia, ok, já vou preparar o bagulho aqui, eu vou usar o machado, porque o machado é mais forte, né, bom, agora temos 6, ó, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, ele tá quase fora, é um time, mas, bora, estreifar, opa, 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 nossa senhora, Ui, ui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, agora pro deathmatch, espera, deathmatch, espera, deathmatch, não vai, não vai fazer merda não, ok, ok, véio do céu, esse creeper, 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 meu Deus do céu, estou aleatoriamente sendo focado aqui, matei um, pô de pá, É, foi quase, não fui lá, mas, foi quase, que delícia, é nóis.